É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz sofrer Sem saber de te jogar do assolidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não A verdade prova que o tempo é o Senhor Dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá uma flor Amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho O mal teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Valguem meu corpo Eu quero ser pra você Insiste em 0 a 0 Quero 1 a 1 Sei lá Tão longe do chão Tão longe do chão Saber o que é bom e o que é ruim Nada você não sabe Nem nunca procurou saber E quando a gente ama É pra valer O bom é ser feliz demais Mas eu falo com a vida Oh, e ela quem diz Qual a paz Que eu não quero que cê Fá pra tentar ser feliz As grades condomínios São pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se é você que tá nessa Pisão Me abraça e me dê um Dizendo o negro Sinta-se feliz Porque no mundo Esse é alguém que diz Que tanto te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto te ama Hoje eu acordei Com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei Com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, ô mama, ô mama Quero ser seu, 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 papá Mama, ô mama, ô mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Toda forma de amor Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor é a última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça no espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Valeu gente, obrigado, boa noite Valeu E aí E aí E aí E aí E aí